Faga do Anderson apresenta Faga do Anderson apresenta Baile de Favela Com DJ People Domingo dia 24 No clube da Ivanilda Em Olho d'Água Capim DJ People Baile de Favela Invasão é Baile de Favela DJ People No clube da Ivanilda Domingo dia 24 Capim Se você não for, ela vai Faga do Anderson apresenta Faga do Anderson apresenta Baile de Favela Com DJ People Domingo dia 24 No clube da Ivanilda Em Olho d'Água Capim DJ People Baile de Favela Baile de Favela Invasão é Baile de Favela DJ People No clube da Ivanilda Domingo dia 24 Capim Se você não for, ela vai 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 Se você não for, ela vai